Uma trilogia do GTA Remastered, que seria provavelmente GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. São os três ports que saíram pra PS Vita agora, eles estão falando que vai lançar pra Switch. Seria lindo. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini, como vocês podem ver eu amo consoles cortáteis. E toda sexta-feira à noite tem Retro News, que é esse quadro onde eu junto as principais notícias da última semana, no mundo dos consoles portáteis e retro gaming, e trago aqui pra vocês. É um dos quadros que vocês mais curtem, mais pedem, muito, muito obrigado. E hoje ele tá bem recheado de matéria, tem algumas aqui rapidinhas, e tem outras que eu queria fazer umas teorias aqui com vocês pra ver o que vai acontecer. Possivelmente, entre essas teorias aí, pode sair uma trilogia do GTA pro Nintendo Switch. Isso é maravilhoso, não tá confirmado, a gente vai teorizar já já. E também tem uma outra teoria que eu comentei no vídeo de anteontem. Um dos membros lá do Discord mandou uma imagem, ele recebeu da Polkiri, que em setembro vai sair dois novos consoles pra substituir o RGB 10 Max. Eu vou colocar aqui no card esse vídeo, se vocês quiserem assistir. Foi meio que um breaking news, era uma matéria que era pra sair hoje, mas já fiz um vídeo inteiro sobre ela. Quem quiser saber mais, clica aqui nesse card, que é fino. Ou nesse, sei lá, não sei se tem lado. Tem lado? Primeira vez que eu vou colocar um card. Tá por aqui. E também tem uma novidade do Odin. A gente tem aí novas cores dele. São essas duas aqui, a gente vai falar sobre elas rapidinho também. Teorizar um pouquinho sobre o Odin, porque, não sei, eu tenho minhas dúvidas, quero depois mostrar até pessoas que compartilham da mesma opinião que a minha, e de repente, não sei, vamos ver. Vamos conversar sobre tudo isso hoje. Mas antes, queria aproveitar esse momento pra pedir pra vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem, clicarem no sininho. Tem o Reddit do canal, o reddit.com.br, barra Victoriemini. Lá vocês podem mandar foto das suas coleções. Vocês já conhecem a minha coleção, quero conhecer de vocês. E essas aqui são as últimas coleções que mandaram pra gente lá. Só foto insana, não importa se a sua coleção é pequena ou grande, manda lá a sua coleção, que a gente tá começando um diálogo muito maneiro de retrogaming. A gente tem também nosso Discord, que é muito fácil de chegar, só entra aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. E eu acho que esses são os avisos que eu tinha que dar antes da gente começar o vídeo. Então, bora para a primeira notícia. Três notícias embaladas em um, pra gente falar sobre elas aqui rapidinho. Saiu um novo update pro Retro OZ. Se você tava usando ele na versão 0.49, agora saiu a versão 0.50. O link tá lá no meu site, victoriemini.com. Entrando ali, você clica na foto do RGP10 Max, e ali dentro vai ter o link pro Retro OZ atualizado. Saiu também uma nova atualização pro beta do 351 Elec. Então, quem tem RG351, PM ou V, essa atualização beta aqui tá bem maneirinha. Eu instalei. Não recomendo pra todo mundo, mas quem gosta muito de atualizar, supra um pouco as vontades. Tem coisa legal ali dentro. Tiveram também alguns updates pro Pocket Go S30. Então, se você tem esse console aqui, que saiu, acho que no finalzinho do ano passado, ou início desse ano, o desenvolvimento dele ficou um pouco parado por alguns meses, mas, por coincidência ou não, nas últimas semanas saíram aí alguns firmwares. Eu vou organizar lá no meu site um guia sobre ele, mas, por enquanto, entra lá no meu Discord. É só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Lá no Discord tem uma galera que tá conversando bastante sobre o Pocket Go S30, eles têm ali os arquivinhos do firmware. Vai lá, troca ideia com eles. Falando aqui, que eu já comentei meu site algumas vezes, vou aproveitar então pra inserir mais uma notícia, próxima notícia aqui, rapidinho, que é a página do meu site que eu criei pro RG351 PIM. Ela tá bem, bem completinha. Você consegue ver aqui primeiros passos, como instalar um novo sistema, tem link pra versão completa, pra versão beta, tem um GIF que ensina tudo, todas as plataformas que roda, como que você instala cada um dos portes, os arquivos, onde você compra os arquivos, o jogo oficialmente. Tá tudo muito, muito bem organizado. Velho, é victoriemini.com ou .com.br, dá uma olhada. Eu quero fazer um tutorial parecido aqui, um guia semelhante pro Pocket Go S30. Muita gente tem pedido, eu sei, eu tô tentando fazer, eu sou uma pessoa só, eu tô escrevendo no melhor ritmo que eu consigo, e ao mesmo tempo fazendo vídeo todo dia, e fazendo várias paradas. Mas eu acho que tá ficando legal, a aceitação tá sendo bacana. Muito, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando essa enciclopédia brasileira de consoles portáteis. Vocês são demais. E vou até aproveitar agora que eu falei disso, pra falar, tá vendo todos esses nomes que estão aqui, tá até alto demais, esses nomes são dos membros aqui do canal. Tá aparecendo mais membro que Space Invader, todo dia tem alguém novo, muito, muito obrigado a todos os membros. Vocês que fazem esse site acontecer e os vídeos diários acontecerem, vocês são demais. Vocês não sabem o tamanho da ajuda que vocês dão pra comunidade Retro Gamer. Muito, muito obrigado. Eu não tenho palavras. Bora pra próxima notícia, que eu meio que ia emendar uma na outra. Esse cuidado que eu tomei aqui no meu site, que eu mostrei pra vocês, tem todos os portes, eu coloquei os links pra comprar o jogo original. Aqui no meu site você não vai encontrar nada sobre a Nintendo, quase não tem a palavra Nintendo aqui dentro, pra, tipo, não quero problema com eles. Eu quero ensinar a configurar esses aparelhos. Esse cuidado que eu tô tendo, quem que não tá tendo? As marcas chinesas. Tanto a Polkiri quanto a Ambernick, vocês sabem que elas divulgam os próprios produtos com um monte de imagem da Nintendo. Você compra um console deles, vem com vários jogos da Nintendo ali dentro. Eles não ligam, eles não tão nem aí. Aconteceu essa semana agora, de uma das lojas da Ambernick, na verdade, a loja digital da Ambernick oficial, dentro da Amazon. Isso aconteceu porque a Amazon tem regras sobre pirataria, e não deixa que nada errado aconteça lá dentro. E chegou, né, teve um ponto que tiveram compra suficiente, visibilidade suficiente, que a galera conseguiu provar ali, que aquilo dali não tava certo de se fazer, e tiraram do ar. Eu fiz um vídeo sobre isso na segunda-feira, vou deixar o card, de novo, não sei que lado que é, vou descobrir agora na edição desse vídeo, mas eu aprendi muito com vocês nos comentários. Muita gente falou que a China permite que eles façam isso. Eles não podem fazer nada, a Nintendo não tem como, de repente, processar, ou não tem como fazer com que eles parem, pelo menos internamente na China. Eles podem, talvez, mudar o nome, algumas pessoas sugeriram. A minha sugestão, depois de ler todos os comentários ali, que eu acho que foi a sugestão do Lucas Mega Striker, excelentíssimo, ele sugeriu que venda os consoles sem o cartão. Tirou o cartão dali? Pronto. O hardware é totalmente deles, eles podem fazer o que eles quiserem com o hardware. Não usam mais a imagem da Nintendo na publicidade, mas isso nem é o pior de todos. A gente sabe que a Nintendo tá brava porque tem propriedade intelectual dela, que são os jogos sendo vendidos, comercializados por aí. Tem um vídeo bem completo sobre isso, não sei se dá pra colocar o card de novo, mas dessa vez vou colocar na descrição, prometo. Os dois vídeos que eu comentei, aquele do início, sobre a Polkiri substituir o RGB 10 Max em setembro, daqui a duas semanas ele vai estar, deve estar surgindo algo novo aí da Polkiri, e também sobre a Amber Nick. Os dois links estão aqui embaixo, pra ser no card. Próxima notícia, essa notícia aqui é top. Agora a gente chegou nas notícias que eu deixei pro final, porque elas são top do top do top. Taki, o Dom, ele possui duas cores possíveis pro console Odin, pro console 199, pro console Project Valhalla, o nome que você quiser chamar ele. Já expliquei várias vezes, mas acho que não custa nada. Ele é um dos primeiros consoles da próxima geração, é uma promessa da próxima geração. A gente já viu vídeos de protótipos dele rodando GameCube super bem, por 199 dólares, seria um preço bem acessível, bem legal, mas é uma grande promessa. Até agora não tiveram specs oficiais, até agora não tiveram... Quer saber? Chegou aquela hora do vídeo que eu comentei antes? Vamos fazer um negócio aqui, rapidão. Vamos partir pras teorias da conspiração agora, então. Por que eu digo que é uma promessa? A gente não viu nada dele ainda. A única coisa, a gente tá botando nossa mão no fogo, tudo que a gente confia, no Taki, o Dom, porque ele é um youtuber super confiável, que a gente confia nele. Quando eu vi aquela publicidade, pra mim, nem era aquele console que eles estavam rodando. Eles deviam... A impressão que eu tinha é que eles colocaram um outro console pra rodar. O Taki, o Dom, falou que não, que era aquele mesmo. Tudo bem, acredito nele. Porém, cara, por que eles não anunciam uma data de lançamento? Por que eles não anunciam os specs oficialmente? Consigo teorizar aqui vários motivos. Talvez eles estão tentando fechar o orçamento, ou eles prometeram que ia ser um 9-9, e agora eles estão tendo que correr atrás pra fazer isso acontecer por um 9-9, estão abrindo mão de coisas. Possivelmente são coisas assim. Muita gente lá no meu Discord, aqui no canal, fala tô louco, vou comprar assim que abrir, não sei o quê. Talvez eu compre também, não vou culpar vocês. Talvez seja até um investimento. Muita gente fala, se você comprar agora, ele vai ficar muito mais caro depois, você vai poder revender aqui no Brasil por muito, muito mais. Sei lá, coisas assim. Eu tenho minhas... Eu adorei essas duas cores que eles mandaram aqui. Tem a cor de Super Nintendo e a cor de Atomic Purple do Game Boy Color. Muita gente não gostou do Atomic Purple, mas eu adorei. Esse daqui de Super Nintendo também adorei, mas eu já tenho tantos de Super Nintendo. Não sei, talvez eu queira outro desse também. Eu gosto muito dos dois, os dois são lindos. Esse daqui eu acho mais bonito ainda, esse pá, viu? Porque agora que eu vi os botões aqui são coloridos, que barbaridade é essa? Mas tudo bem. Você tá confiante? Eu queria mostrar o que eu pus o chapéu aqui. Olha só o primeiro comentário mais curtido de todos. 60 likes, 17 respostas. E em uma frase o cara resumiu tudo o que eu sempre falei pra vocês. Eu queria estar hypado com isso, mas eu tô um pouco preocupado com o fato de que não tem nenhuma especificação confirmada, não tem uma data de lançamento, nada. Tem 60 likes, eu vou dar like, porque é exatamente o que eu tenho dito nos últimos vídeos. Difícil de ficar muito hypado com esse medo que eu tô sentindo. Muita gente tá hypado, eu tô hypado com vocês, mas eu tô com um pezinho atrás. Eu não tenho esse mesmo pé atrás com a Valve. Eu acredito muito que a Valve vai lançar realmente um PC portátil que é a Valve. Vai ser muito bom que eles lancem, porque vai poder rodar os jogos deles. Eu já comprei jogos lá na loja da Steam, porque eu sei que no futuro eu vou ter um Steam Deck, então já... Outro dia eu vi um jogo baratinho ali, já comprei, porque eu sei que no futuro eu vou jogar ele. Então eles já devem estar lucrando com isso. Agora, essa marca aqui é feita por um cara, a gente não sabe, toma cuidado, projetos do Indiegogo, vários falham, vários demoram anos pra serem cumpridos. Toma cuidado, tá? Mas se você quiser entrar ali neles, não é muito difícil, só procurar no Google Indiegogo, Odin, handheld, ou portátil, sei lá, console, e você vai achar, você coloca ali o seu e-mail, eles vão te avisar assim que ele ficar disponível, essa notícia pra vocês, mas ainda não tô pronto pra tirar o meu chapéu, porque a próxima notícia também é especulação. Ai, 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 ai. Galera tá falando que vai sair jogo do GTA, uma trilogia do GTA Remastered, que seria, provavelmente, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. São os três portos que saíram pra PS Vita agora, eles tão falando que vai lançar pra Switch. Seria lindo. Muita gente fala que a Nintendo não lança os jogos do GTA, nem nada assim, porque são muito agressivos e tem muita violência, e a Nintendo tenta se afastar disso. Porém, a Nintendo colocou lá dentro um título, qual que é o nome? Destroy All Humans, que é um jogo que eu tô jogando em live com vocês aqui, então, se você não acompanha as lives, cara, no finalzinho das lives eu sempre começo a jogar uns jogos aqui de Switch. Nesse jogo que tá aí na tela, é um absurdo, só acontece absurdo, é um humor South Park pesadíssimo e não sei como que a Nintendo aprovou esse e não aprovou o GTA. De qualquer forma, é muito possível sim que eles queiram lançar essa trilogia do GTA, porque é um dos maiores games da história, assim, revolucionou muito na época e até hoje é muito legal de jogar, o roteiro é bom, a dublagem é boa, tomara que eles lancem com dublagem em português, quem sabe, ou com legendas em português, no mínimo, é um jogo que talvez eu queira no meu Switch sim, porque eu vou poder jogar ele em HD, no formato de mão, no formato do dock, e imagina agora se realmente esse jogo sair, porque lembra, é tudo especulação, a gente não tem certeza, mas se realmente esse jogo sair, imagina jogar GTA na tela OLED gigante, ai caramba, vai ser uma outra experiência, cara, vai ser top, vai ser top, então é isso, estamos aqui com algumas teorias da conspiração, algumas coisas confirmadas, o que que é confirmado, vou até tirar o chapéu para fora das confirmadas para não confundir, o confirmado são os updates que a gente teve aqui para o Retro OZ, também teve update para o 351 Elec, e para o Pocket Gold S30, se quiser saber mais sobre esses updates, vai ali no meu site victoriemini.com ou .com.br ou lá no Discord que é só entrar no meu canal ou na aba sobre. No meu site, eu completei agora a versão 1.0, praticamente, do guia sobre o RG351POM, tem aqui todos os passos, tudo que vocês precisam saber, faltou alguma informação, entra lá, me fala nos comentários, quero descobrir. Falei sobre a loja da Ambernic que fechou, tem um vídeo completo sobre isso aqui nos comentários, tem também ali um vídeo completo sobre os possíveis novos consoles que vão sair em setembro da Polkiri segundo informações internas aí que a gente tem. Então os dois aqui embaixo e as duas notícias carro-chefe mais importantes, o Odin, nessas duas cores maravilhosas, o Atomic Purple e a cor de Super Nintendo, de controle de Super Nintendo, e a trilogia GTA Remasterizado. Brabíssimo, brabíssimo. Até porque tem uma equipe brasileira, esqueci de comentar isso, que está dublando todo o GTA San Andreas e eles estão fazendo um ótimo trabalho pegando o humor que eles estão usando ali dentro mesmo, estou louco para jogar, não consegui uma cópia ainda, se alguém conhecer eles, me passa aí o contato que eu quero muito testar esse jogo. Tem também o GTA Brasil que sempre comentam, já vi uns vídeos, nunca testei também, me falem sobre ele. E essas foram as notícias de hoje. Retro News dessa semana está chegando ao fim, recheado de notícias, acho que é um dos maiores Retro News que a gente teve, até porque eu queria teorizar aqui um pouquinho com vocês. Estou muito feliz com o crescimento aqui do canal, as lives estão cada vez mais quando eu olho ali os gráficos, mais interação, mais gente trocando ideia. Tem muita gente se inscrevendo, tem um gráfico, se liga, só 50% de vocês que me assistem estão inscritos no canal. Se vocês assistem outros youtubers, muito provavelmente vocês já viram eles reclamando que tipo, ah, só 7% de vocês que me assistem estão inscritos. Eu fico impressionado, 50% é tipo, cara, uma a cada duas pessoas que estão vendo aí clicaram para se inscrever, é impressionante, é surreal. Muito, muito obrigado, espero que vocês estejam tendo uma boa noite. Amanhã tem vídeo, todo dia tem vídeo aqui no canal, quando não tem vídeo tem live, tem live todo domingo, terça e quinta, tá? E pode acontecer de dia que eu não consigo fazer vídeo, aí eu aproveito e faço uma livezinha rapidinha com vocês para trocar ideia para não ficar sem, fechou? Talvez, pode ser que o vídeo de amanhã seja sobre um update no Pocket OS 30, é porque eu morro de medo de fazer vídeos com esse tema, porque uma vez meu canal já sumiu do mapa, quando eu estava falando muito sobre ele, não sei se era por causa disso, por outros motivos, então eu tenho medo de colocar ele no título e coisas assim. Mas eu estou planejando sim um vídeo ensinando a instalar os updates ali nele, pode ficar tranquilo quem tem o Pocket OS 30, tem bastante novidades sobre ele aí. Valeu todos os membros, o nome de vocês vai aparecer de novo agora no final do vídeo quando eu estralar meus dedos. E também aproveitar para agradecer vocês que estão assistindo até o final, vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam, se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar, virar um membro, compartilhar, alimentar os deuses do algoritmo, tudo isso aí. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto, no instante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí